O camisa 77 do Corinthians, Cristian Barleta, foi eleito à revelação do Campeonato Paulista 2023 pela Federação Paulista de Futebol e revelou que a proposta do Corinthians chegou bem cedo, ainda na quarta ou quinta rodada do torneio. O atacante de 21 anos se destacou na equipe do São Bernardo, arcando cinco gols e dando uma assistência durante a primeira fase do torneio. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. O Corinthians esperou até o fim do Campeonato Paulista para finalizar os detalhes e anunciar o jogador, que pode atuar na função de Renato Augusto como um meia de criação ou como um ponta na beirada direita do campo. Ele foi relacionado para a partida contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores, mas não atuou. Lembrando que Barleta foi revelado nas categorias de base do Joinville, porém ele chamou a atenção jogando pelo São Bernardo neste Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, o Ceará oficializou a contratação por empréstimo do zagueiro Léo Santos, que pertence ao Corinthians. Com 24 anos, o atleta já acumula 44 jogos pelo timão, tendo conquistado três títulos, dois paulistas em 2017 e 2019. Além de um brasileirão em 2017, a possível transferência para o Rosão havia sido noticiada pela imprensa no mês passado e agora esse será o quarto empréstimo do jogador pelo Corinthians, tendo passado por Fluminense em 2019, Ponte Preta em 2022 e Ferroviária no início de 2023. O contrato com o Ceará terá vigência até o final deste ano, justamente quando seu vínculo com o timão se encerra. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!